A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E as faltas de mobilio em casa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o JOLULULU A CIDADE NO BRASIL Veio a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DADO VAI O LIFAL VALLA A CIDADE NO BRASIL VALLA A CHAVE-LE Olha o casaco! Tenho certeza ainda! Já viraste tudo? Vê lá, vê lá bem! Vamos lá ver os despaldos! Vê lá bem o casaco! O casaco! Estás desgraçada! Vamos lá ver os despaldos!